O Terço dos Homens foi fundado em 8 de setembro de 1936 pelo Frei Peregrino. O Santuário Nacional recebeu a primeira Romaria em 2009, com 600 homens. Esse número foi aumentando ao longo dos anos. Em 2019, cerca de 78 mil homens vieram até o Santuário para pedir e agradecer. O Santuário Nacional recebe anualmente mais de 12 milhões de romeiros. E todas as romarias sempre são muito importantes. Nós acolhemos as diversas romarias e muitas delas são romarias organizadas, que antecipadamente comunicam o evento para o Santuário Nacional. E por isso, todas elas são sempre muito bem-vindas. Mas a Romaria do Terço dos Homens é uma romaria muito especial. É uma romaria que está, de fato, no coração do Santuário. É a maior romaria organizada que o Santuário Nacional recebe. São quase 80 mil homens que vêm para rezar, que vêm em oração. E por isso, pelo número, não apenas pelo número, mas também pela beleza, pela força dessa romaria, ocupa sempre um lugar muito especial no coração do Santuário Nacional. Diversas romarias se unem para vir e rezar o terço no Santuário. Assim como a paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Taboão da Serra, São Paulo, que vêm em romaria desde o primeiro terço dos homens, para agradecer e receber as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Esse terço começou através da minha pessoa, que passava por um momento muito difícil na época. Eu estava praticamente com o meu casamento terminado. Foi onde eu presenciei o livro do Terço dos Homens. E perguntei para o Renato, Renato, o que é esse Terço dos Homens? Por que você não me falou nada disso aqui? Eu falei, não falei para você porque você não tem vida na igreja, você estava nas bebedeiras, né? Então, eu achei que você não ia querer assimilar esse material, fazer parte desse movimento. E eu, naquele momento, eu senti um chamado de Maria. E aí eu dei o meu sim. Começamos com três homens, eu, Renato, seu Alcindo e Joaquim. E aí foi caminhando, aumentando os números, foram crescendo com o decorrer dos anos. E passou a ter 90 homens no grupo. Terço foi uma bênção em minha vida. Eu comecei a frequentar a missa com outro pensamento. A gente fundou um grupo, dentro do próprio grupo, de visitar asilos, visitar doentes, rezar o Terço em casa de doentes. O Terço dos Homens é isso, é uma grande alegria e motivação aos homens. Eu sou prova viva disso tudo. E o Terço dos Homens surgiu na minha vida através de uma simplicidade. Foi quando, no momento que eu estava muito triste da minha vida, por ter perdido a minha mãe, naquele momento eu precisava me encontrar com Deus de uma forma. Eu fui um dos protagonistas da missão TH, onde eu pude levar o Terço dos Homens fora do Brasil. Foi aí que eu falei, poxa, precisávamos convidar alguns irmãos para implantar o Terço. E nós escolhemos o país da África, ou seja, Moçambique, para implantar o movimento do Terço dos Homens. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, O mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com o Terço dos Homens.